Olá, pessoal! Sou professora do Joana, daqui da Prosa Acadêmica, e nós estamos aqui com o Teatro Universitário. Eu vou apresentar toda essa galera aqui. Eu estou com o professor Celinho, que ele é coordenador do Teatro Universitário, diretor da peça, que vocês vão saber aqui, e é doutorando da UFMG. Eu também estou com a professora Carla, mestre e atriz da nossa peça, Daniel Zellkman, graduada em Design Gráfico e musicista da peça. Eu estou aqui com a Patrícia, que é doutora pela Universidade Federal Fluminense, e também professora aqui do JIT. Então, nós estamos para essa conversa aberta, esse diálogo, e iniciar, porque a nossa peça, ela vai falar do nosso chão. E aí eu queria que vocês comentassem para a gente como é que surgiu, quando foi. Fala aí para nós, Celinho. Então, antes de começar a falar do espetáculo, eu vou falar um pouquinho do Teatro Universitário, que é um curso, um projeto de extensão da Universidade Vale do Rio Doce. Ele é vinculado ao curso de pedagogia aqui da universidade. Quando ele surgiu em 2016, então ele faz oito anos, agora em 2024, ele surge com a intenção de a gente fomentar a cultura na universidade, principalmente a cultura teatral na universidade, e logo em Governador Valadares. Entendendo que o único teatro da cidade, naquela época, em 2016, ele estava fechado. E, por uma infelicidade, durante dez anos esse teatro ficou fechado. Então, a universidade, muito preocupada com isso, a gente então resolve abrir esse curso para os nossos estudantes, aberto também aos funcionários e colaboradores. Posteriormente, a gente consegue, então, por meio de um edital, a gente recebe um fomento e a gente consegue abrir mais esse curso. Então, a gente traz a comunidade também para o teatro universitário. E, até hoje, ele é aberto, para além da universidade, para a comunidade. E, de 2016 até 2024, nós fizemos vários eventos e apresentações. E, neste ano, a gente também é contemplado com a Lei Federal Paulo Gustavo. Olha, interessante. E, a partir dessa lei, a gente consegue, então, idealizar uma proposta de apresentar um espetáculo autoral, baseado, inicialmente, inspirado no livro Nas Terras do Rio Sem Dono, de Carlos Olavo da Cunha Pereira. E aí, eu penso, nossa, quem que vai contribuir com esse processo? Nossa, tem muita coisa, hein? Muita coisa envolvida. E, mostrando, de fato, como que a arte está totalmente imbricada, envolvida com a ciência. Muitas pessoas querem colocá-las separadas, mas não tem como, né? A gente está enviesado. A arte ciência está o tempo todo conversando. É engraçado, né? Abrindo a nossa conversa, né? Para a gente trazer um diálogo mais próximo, para quem também está nos assistindo, a peça leva o nome Nosso Chão. E esse chão, que muitas vezes nós pisamos, a gente apenas tem uma conotação muito do presente, mas a gente esquece uma ideia do passado, aquilo que foi construído, aquilo que foi desconstruído, não é? Então, por que esse nome, Nosso Chão? Então, primeiro, a gente... O nome, ele veio depois, né? Isso é muito bom, isso é ele. Nada planejado. Aquela ideia, né? Você escreve tudo e deixa o título por último. Igual o título por último, exatamente. Foi isso. Para compor a dramaturgia desse espetáculo, eu fiz convite para a professora Patrícia e a professora Joana, que, então, toparam essa empreitada e falaram assim, bom, então, o que nós vamos fazer, né? E, a partir daí, nós começamos a escrever essa dramaturgia. Depois dela pronta, veio, então, de fato, de entender do que nós estamos falando. E, se a gente fala de terra, nada mais justo, então, do que falar do que é nosso. E, se a gente fala, eu estou pisando o meu chão, não só o meu chão, é o nosso chão. Eu acho que a professora Patrícia pode falar muito melhor sobre esse processo, né? De como que foi essa construção. E, depois, a gente vai fazendo essa interlocução. Até porque cada um carrega uma energia, né? Para a peça, para a história, não é? E a professora Patrícia, eu acho que é um processo muito interessante, que ela passou a se enxergar como artista nesse processo. Gente, aí temos que... Isso aí é quase uma pauta do nosso podcast. É verdade. É um movimento totalmente diferente do que eu vinha expressando, até então, na universidade. Eu não tive, até então, oportunidade para fazer esse diálogo, mais de perto com o teatro universitário. E, feito o convite, nós começamos, então, a fazer essa aproximação. E eu confesso que tem sido uma descoberta, porque é uma outra linguagem. Então, e é estranho, porque, embora você tenha colocado, né? Pensa ciência e arte separado, de fato, a minha descoberta tem sido como falar do ponto de vista da ciência, da pesquisa, utilizando uma outra linguagem. E esse exercício é que tem sido muito positivo. Então, ver um projeto de pesquisa, de uma dissertação, de repente, de repente ser traduzido, né? Esse projeto se torna uma peça teatral. E se torna, para além disso, a expressão na arte, no palco, e também na literatura, porque, além da dramaturgia, a gente está compondo um romance histórico. Então, ou seja, é um exercício bastante complexo e também muito revelador das possibilidades. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo arte, aqui no teatro universitário, que nós estamos vendo os atores nos ensaios e tudo mais, estamos também vendo o quanto do que estamos produzindo, enquanto conhecimento pode ser expresso por esses corpos em cena. Então, eu acho que é uma outra linguagem e que traz um, digamos assim, uma perspectiva absolutamente nova para os meus longos anos de pesquisa que eu já tenho aqui na instituição. Já são 20 anos aqui. Muito tempo, né? Então, eu acho que é um presente. Foi um grande presente participar e espero que não fique só neste presente. Viu, Céline? Intimação, gente. Aqui já foi intimação. Aí acabou o gelo aqui agora. Agora abriu o diálogo. Vou pegar um gancho nesses 20 anos que a Patrícia falou, porque é justamente há 20 anos que eu tive o primeiro contato com o livro Nas Terras do Rio Sem Dono, quando fazia o curso de jornalismo aqui na Univale. E a época foi muito engraçada, porque foi muito interessante, porque eu peguei esse livro com a minha mãe, professora, que tinha esse livro desde a primeira edição dele. Então, assim, voltar a essa história, nesse momento, e no nosso grupo lá, pelo WhatsApp, eu fico colocando, às vezes, alguns trechos do livro. E quando a gente estava discutindo sobre o nome, eu grifei e encaminhei o próprio trecho do livro, que ele traz também uma menção quando ele diz do nosso chão. Aí a gente vê essas conexões também, que vai trazendo aí a nossa memória. Essa história que eu li pela primeira vez nesse tempo e que agora, tendo a oportunidade como colaboradora aí, como produtora do espetáculo, e nesse desafio também de ser atriz e de transpor toda essa dor desse território, de uma luta tão grande pela terra, que é muito expressa no livro, que constitui o Vale do Rio Doce, como é que a gente traz isso para esse corpo de ator. Então, é um grande desafio, porque nunca fiz teatro, né? Me aventuro lá no projeto Antes da Alegria, que é uma outra história e a palhaçaria hospitalar, mas que é um grande desafio. Tem sido. Para mim, e acredito que para todos também. Principalmente porque traz essa relação muito visceral com essa dor ancestral. Você disse aí, porque, na verdade, os atores, eles reportam isso, eles vestem essa pele, né? Então, tenta transpor e, ao mesmo tempo, também sente, né? Porque você precisa fazer todo um laboratório de personagens, a compreensão daquela temática, porque não é só uma peça, a gente está falando para além disso, né? E o livro, ele também conta em cada descrição, muita dor, muito sofrimento, injustiça. E isso, colocar na peça, né? Por meio dos nossos corpos, que têm outras vivências em um outro tempo, é um desafio. E é claro que vocês vão fazendo os exercícios que vão envolver essa temática corporal para poder trazer essa percepção para quem estiver lá, né? É importante colocar que isso também é terapêutico, do ponto de vista social. Porque, como esse tema não foi tratado do ponto de vista da sociedade, não só de Valadares, como da região também, ter essa expressão artística no palco é também um momento de reflexão, reflexão social, de sentir essa dor em conjunto, de ter noção clara dos traumas que esse território carrega. Que são inúmeros. Nós vamos falar de alguns desses traumas. Um recorte, né? Exato. De um emaranhado todo. Mas ainda tem muita coisa para ser tratado. E se torna muito desafiador, primeiro para mim, enquanto diretor, de ter que trazer de alguma forma e fazer emergir de alguma forma nos corpos atores toda essa dor que não foi vivida por esse corpo presente, mas por um corpo passado. E que traz um pouco também, né? Traz um ano. E aí que está. Como trazer e fazer emergir que é algo ancestral ou até transcendental. Exato. Então, foi preciso levar esses corpos para ter contato com o rio, para ter contato com a terra, para sentir o calor, ensaiando e fazendo exercício, sentindo o sol mesmo na cabeça, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Porque a Carla trouxe esse desafio da peça, de transpor isso, né? E você, como diretor, de levar essas pessoas a essa reflexão que não para só na questão do pensamento, da construção ali. E é uma reflexão que sai da nossa racionalidade e ela vai para a pele. Ela vai para o corpo. Ela vai para a pele, né? Ela então vai para outros campos que talvez eu não tenha... E talvez não. Com certeza eu não tenho domínio nenhum. Eu lembro de alguns exercícios que a gente falou assim. Eu falei assim. Onde dói? Onde está a dor? Tem gente que falou que a dor estava na mão, que a dor estava na barriga, que a dor estava no pé. Entendeu? Então, a minha dor... Eu tenho uma cena, né? Que ela fala... A filha fala com a mãe. Mãe, a sua dor não é a minha dor, mas eu sinto o que você está sentindo. E juntas nós vamos atravessar o que nós precisamos atravessar. E o que a gente quer muito é assim, é que o público também, ele se sinta durante uma hora de espetáculo nesse chão. Porque ele não é meu, ele é nosso. Por isso que o espetáculo é nosso chão. Ele traz um pertencimento, né? E não é só desse vale. Ele está inscrito e escrito nesse vale. Mas ele tem história de outros vales que também foram e são silenciados. Brasil afora. Outros sertões. Isso, sabe? Então, é algo muito urgente que nós estamos falando, sabe? Quando a gente decide, como um teatro universitário, a gente já carrega, talvez vou chamar de um peso, de trazer uma ciência junto com a arte, mas também de trazer a leveza, mas uma leveza em forma de dor, de sofrimento, que é preciso que todos conheçam para aqueles que não conhecem a história real do Vale do Rio Doce e da cidade-governando do Voladares. É engraçado que quando eu tive contato pela primeira vez com esse livro, Nas Terras do Rio Sem Dona, quem é meu aluno no primeiro período de Direito já sabe, já está convidado para a festa, então não tem como nem escapar. Tem um personagem que, para mim, mexeu muito comigo, que é Brigelino, todo mundo aqui um pouquinho já... Brigelino, para mim, ele tem uma representação muito forte, esse personagem que a gente vai observar em toda a trama, que ele é performado de diversas formas, em vários atos, se a gente for pensar na peça, mas ele traz essa dor, esse sofrimento, ele trouxe para mim como se ele colocasse a sua história, como se ele desvendasse, na verdade, aquela história ocultada, como se ele fosse, de fato, essa verdade. Eu senti Brigelino de uma forma tão profunda que, quando eu li, eu li esse livro umas quatro vezes, e todas as vezes os personagens, em alguns eu falava assim, não, hoje eu estou gostando desse aqui, hoje eu não gosto dele. Mas, Brigelino, o sentimento foi marcante, sabe? Foi aquele que eu falei assim, gente, eu quero levar para a vida. Quantos Brigelinos não passaram por aqui? Então, essa... a descrição da própria escrita do autor fornece esse dado. É como se o Brigelino, eu falo com os meus alunos, quando a gente trabalha trechos, que o Brigelino é aquela pausa. Se alguém me perguntar, assim, o que o Brigelino representa, ou em todo esse processo de conhecimento, ele vai ser um silêncio, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é aquela voz, sabe? É uma mistura. O Brigelino, para mim, trouxe esse... Alvaro assalador, sabe? E é muito que nós somos muito sagazes na escrita dessa dramaturgia, porque os personagens, eles não têm nome. Ótimo isso, né? Então, quando a gente coloca, assim, né? Pai, mãe, filho 1, 2 e 3, por exemplo, que pode ser qualquer pai, qualquer mãe, qualquer filho, qualquer filha. Eu não comentei isso com você no ensaio passado? Sim. Que aquilo é uma família brasileira, você olha... Exato. Essa é a estrutura da família brasileira, essa é a estrutura da família latina no geral, e eu consigo ver a minha família ali. Isso, eu chego a arrepiar por causa disso. Eu também acho que é profundo isso, né? É cada um olhar e falar assim, eu me vejo nesse pai, eu me vejo nessa mãe. Nossa, aquele filho, ele parece comigo. Tem uma das atrizes que ela fala, eu não consigo fazer essa parte. Eu falei, por que você não consegue? Ela, eu não sei. Eu falei, por que se parece com você? Exatamente. E aí você não consegue dar vida, de fato, a personagem, porque você se vê nela. Você não consegue ele separar. E, assim, como nós estamos falando desse processo cênico, que aí na arte a gente vai chamar de caracterização cênica, a gente vai pensando em cada elemento da cena para dialogar com a plateia e que a gente crie uma atmosfera durante esse tempo que todos estiverem ali. Então, o cenário, ele é pensado, pensando nesse vale e tantos outros vales. O figurino também, ele tem todo um diálogo de pesquisa dentro do que esses vales, então, entende? E a música, que ela vai... Porque eu ia chegar nele, tá? Eu falo com os músicos assim, a música não pode estar parte do espetáculo. Ela é um personagem. Então, eu pego muito no pé. Então, eles estão... Em todos os ensaios, eles estão porque eles têm que sentir parte disso. Eu acho que o Daniel podia falar para a gente como que essa música, ela tem ressoado para vocês mesmo, né? Como que ela chegou, porque eu criei uma playlist e falei, é essa aqui. Essa aqui, ouve aí, te vira. Não, brincadeira. Eu recebi o convite pela Andréia, que está fazendo a produção musical, né? Sim. Do nosso chão. E ela falou assim, você vai adorar. Falei, vem comigo, que eu vou te mostrar o pessoal e a gente vai tocar umas músicas lá. Então, eu vou tocar umas músicas lá. Bicho, eu fui começando a ouvir aquilo. Fui ficando envolvido. As músicas, elas me levam junto. E eu estava... Música é uma parte muito importante da minha vida que eu estava completamente desconectado. Mas quando eu voltei para cá, eu não só entendi. Olha que doideira. Eu não só me conectei de volta com o lugar de onde venho, nascido, criado em Vanadans, como eu me conectei de novo com a minha voz, como eu me conectei de novo comigo mesmo entendendo onde a minha música se colocava dentro daquela peça. Então, principalmente, quem for assistir vai ver, vou dar um spoiler, tem uns momentos de transe, uma coisa assim, que a gente vai sendo levado. E são realmente transes. Você sai dali, você vai junto com a pessoa, a música está junto. A música vai criando uma cama ali para poder aquele transe acontecer. E quando o transe acaba, a música também para. Então, é uma... Ela não é um guia. Eu acho que eu sou mais guiado pelas emoções dos atores do que eu guio o tempo ou guio o ritmo das coisas. É muito interessante. Você, como graduando do design, foi também um desafio estar com toda essa galera aqui para poder trazer não só a música, mas a sua energia, aquilo que você conhece sobre o vale. A Carla até mandou eu ler o Nas Terras do Edson Dono. Todo mundo. Vocês me desculpem que eu ainda não cheguei a ler na metade. Sim, é assim mesmo. Mas eu entendo a profundidade daquilo que a gente está dizendo, sabe? Só ali, naquele primeiro momento, eu já percebi também, convivendo com eles, lendo a peça, inúmeras vezes, sabendo as falas de todo mundo, um pouco de cor. Eu já decorei muita coisa. Se quiser substituir ela, talvez eu consiga. Meu Deus do céu. Não vai ser o meu personagem. Não vai ser uma mãe muito da mãe bonita. Sacanagem. Mas, de fato, por eu estar dentro da comunicação, acho que foi um pouco mais fácil de comunicar. Mas o design realmente é bem diferente desse teatro. Eu não tinha tanto ligação com o teatro. Eu tinha com a música. E eu tinha perdido a ligação com a música. E aí eu voltei tudo. Esse nascer de novo, né? De fato. Foi a reconexão mesmo. Conectei com o meu lugar, conectei comigo, conectei com a minha voz, com a minha música. E um fator importante que vocês falaram, uma palavra que eu acho que é chave, que todo ensaio eu falo isso, é sobre energia. A gente trabalha muito essa energia, primeiro que a gente busca nos elementos da natureza. Então, água, terra, foguear é algo que guia todos os espetáculos. Então, eu perguntei uma vez, né? A mãe, ela é qual elemento? O pai é qual elemento? Então, quando a gente descobre qual elemento que faz parte de cada personagem, a gente também é guiado por esse elemento, entendendo onde ele está no meu corpo e onde ele se faz presente. Claro. Um signo ali, né? Semioticamente falando. Um signo do zodíaco. Mas o signo do... Pabou aí, ó, quem é da fono aí, não tem dentro do... É bem o signo mesmo. Então, essa relação... Claro que os povos originários, eles acreditam que nosso corpo é constituído de todos os elementos. Só que a gente sempre tem um elemento que ele nos guia mais. É dominante. Lembrando que o espetáculo tem toda essa energia voltada, então, para essa ancestralidade dos povos originários. Então, a gente vai beber muito da fonte, né? Inclusive, a gente... No início do espetáculo, a gente pede licença a todos os povos que por aqui passaram, principalmente porque a maior parte dos atores e atrizes são pessoas brancas, né? Então, a gente já justifica porque a gente respeita muito todos esses grupos, todos esses povos. Mas a gente tem uma leitura e hoje o que a gente conseguiu, né? São esses atores que estão aqui. E se eles estão, é porque eles precisam dar voz ao que precisa, da visibilidade às vozes de outros, de outrora, que em algum momento elas foram silenciadas. Fica até o convite, né? Para que outros, né? Outras etnias possam estar aí no teatro também para falar de si. Por favor. Indígenas e quilombolas, por favor. Então, veio. Por isso a gente quer levar para outros povos também, né? Mas aí são sonhos que a gente tem ainda. A gente tem alguns entraves, né? É um desbravar, não é? Exatamente. Quando a gente leva isso. Porque esse a gente está conseguindo via fomento. E montar um espetáculo não é fácil. Tem muitos gastos, muitas lacunas, né? Então, a gente está aí há seis meses, né? Já tem isso tudo. Nossa Senhora. É todo um processo, né? Aí o próximo é a circulação. Aí quem sabe a gente consegue chegar em outros lugares. Ampliar, né? Exatamente. Para ir e compartilhar essas diversas energias. E contaminar. Contaminar. E eu acredito que a peça em si, ela descreve, mas ela também vai além, né? Dessa descrição. E principalmente, Joana, sabe? Falando nisso, é entender que... Fala muito, né? As terras do Rio sem dono. Mas e quando tiveram? Quem eram os donos? Tem dono? Quem é o dono? São tantas interlocuções. Essa terra não tem dono? Né? Por que ela passa aqui? Porque ela corre em minhas vezes. É uma fala do espetáculo. Eu sei todas. Eu sei um monte de... Falei, gente, é do livro nas terras. Onde eu perdi? Na hora que ele começou da parte de pedir desculpa, eu já ia recitar. Dando spoiler, tá vendo? E com certeza, quem for para poder conhecer essa história, se emocionar, vai poder sair de lá com uma perspectiva diferente, com um sentimento diferente, não é só a perspectiva. A gente espera. Esperamos. Sem certeza. A gente está lá dizendo o que precisa ser dito com quem consegue dizer agora. A gente tem... A gente consegue dizer isso agora. A gente vai falar o que precisa ser dito, que é contar essa história para quem ainda não conhece. Eu mesmo não conhecia. E de entender que é um espetáculo atemporal. A gente está nesse tempo presente contando. Mas... A gente pode falar em qualquer tempo, porque a história, ela é viva, né? Por isso que eu adoro falar que eu estou na primeira montagem de Nosso Chão, porque espero que tenhamos outras. Talvez com... Eu sei que a gente nem apresentou a primeira ainda, mas... A Patrícia já puxou. Que rode, que ande, que crie, que cresça, porque é genial, assim, é um trabalho muito precioso que vocês fizeram, de verdade. Eu, como artista, agradecendo aos outros artistas que fizeram outra parte da arte, que foi escrever, de fato, eu agradeço a vocês, porque, assim, é de uma... de uma quantidade de detalhes preciosos, como as pedras que achamos nesse chão. E de perceber como a arte também é uma outra forma de conhecimento. Com certeza. Como é que essa linguagem, ela se conecta com a gente no que o Rubem Alves vai dizer, né? Da educação das sensibilidades, dos sentidos. A gente está tão acostumado a ser, às vezes, o racional... O objetivo demais, né? Que a gente não se permite, às vezes, sentir. Então, a arte cria essa possibilidade da gente se reconectar com esses sentimentos. E aí vai fazer o que a Patrícia colocou, né? Ela tem essa potência de cura, essa potência terapêutica, né? Porque aí a gente extravasa isso tudo nas nossas expressões, nos nossos sentimentos. E, olha, o Paulo Gustavo, antes de falecer, ele colocou uma frase muito bonita, né? Que ele falou sobre o riso, né? Que a gente entende como a arte, né? O riso é um ato de resistência. E fazer arte é um ato de resistência. Então, nós estamos aqui resistindo a muita coisa, sabe? E apresentar um espetáculo na densidade que é o nosso chão é um ato de resistência também de a gente mostrar para o governador Valadares, quiçá, outros... Outros. Outros territórios, como a gente alveja, resistir. De mostrar, olha, essa é a história. É subversivo, né? No sentido de ser uma subversão. Isso. A gente tem uma história que é oficial, que é o que todo mundo conhece, mas tem muitas outras que estão nos subterfúgios, né? Então, tem as histórias nos meandros desse vale, né? Institucionalizadas. Exato. Estão nos meandros do vale. Exato. E fica muito assim, mas aí a gente vai lamentar? Não. A gente vai viver. Aí assisto o espetáculo, vocês vão entender. Tem muita informação aqui. Mas, para a gente finalizar, mas é claro que dava parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, porque falar desse assunto ecoa, né? A gente não vai falar só da peça, só do livro, a gente está contando histórias. Depois da encenação. Isso. Vem todas essas partes, né? Eu sou suspeita para falar, pude acompanhar. Então, aqui, a fala foi totalmente livre, porque eu já sabia, as partes, o enredo, mas, ao mesmo tempo, é dar essa visibilidade e esse protagonismo para um assunto que muitas vezes não é discutido. Mas, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte. Se vocês pudessem resumir a experiência do nosso chão, que é uma experiência diferente, acredito, que eu acho que cada peça ela é singular em sua perspectiva, em seu enredo, em sua entrega. Se você pudesse, colocar, resumir em uma palavra o espetáculo, o nosso chão para a gente aqui agora. Não começa comigo, não? Vai começar com você. Não começa comigo, não? Gente, o melhor é quando o convidado não sabe quando ele erra, quando... Porque isso que eu improviso, isso que é o ser, não é? Do ao vivo. Esse é o ao vivo. É. Uma palavra que se diz muito lá é força. recuperar essa força, revir essa força, encontrar de onde vem essa força foi muito interessante. Força para você. Força. Força. Nosso chão lembra força. Força. Carla. Eu vou seguir na mesma vibe. Eu já tinha pensado, a minha palavra é é um espetáculo intenso. Intensidade. Patrícia? Eu acho que, tanto para mim, quanto para o público, é descoberta. Descoberta. Celinho? Para mim, é conexão. Aí, as várias conexões, mas nesse momento, sobretudo, para a nossa ancestralidade e colocar na terra esse chão como ser ancestral. E eu finalizo aqui comigo, para mim, é vida. Porque, em meio a tanto sofrimento daqueles que também lutam pela terra de uma forma diferente, lutam pela sobrevivência, para mim, tudo isso ecoa por meio da vida. Então, tem um significado diferente. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui. Falo que deveria ter parte 1, parte 2, para a gente saber cada detalhe, porque também é muito emocionante. Os bastidores. Os bastidores, as dificuldades, os desafios, mas também os pontos tão positivos, porque reunir todo mundo em cantos tão diferentes, cada um com a sua perspectiva, com o seu jeito, com o seu setor, entre aspas, aqui, mas reunidos aí dentro do teatro universitário. Gostaria muito de agradecer a você que nos assistiu até agora, mas, para ficar, nós vamos ficar para finalizar com a música que vai estar no espetáculo. não é isso? Exatamente. É a música que também fecha o espetáculo. Meu Deus. Mas uma palinha não pode ser tudo, só uma palinha, só o início. Águas que correm montanhas e lavam os rios da terra que desce sobre entre pedras e desaguar no teu mar. Terra Terra, 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 terra Terra, 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 terra Essa nossa nave, nossa não Nossa, que show, hein? Gente, muito obrigada Um beijo a vocês Agradeço a todos vocês que estiveram aqui Pra poder compartilhar desse evento O nosso chão vai estar no dia 31 do 8, não é isso? Exatamente Às 20h20 Ah, e olha só Pra quem tá assistindo a gente Quem vai assistir também Não se esqueça A gente vai... Primeira mão, hein? A fala Nós vamos lançar para toda a comunidade O link de acesso para retirada do ingresso Que é de forma gratuita Não tem desculpa pra não ir A partir do dia 17 de agosto A partir do dia 17 já vai estar disponível Vai estar disponível o que no Instagram? Nós vamos mandar Acompanhe nossas redes sociais Arroba Teatro Universitário Univale Nas redes da Univale, né? Univale GV Também da Univale TV Então fique ligado que todas as redes... Não tem como você ficar perdido Não tem como ficar perdido Nós esperamos vocês lá Eu tenho certeza que vai ser um sucesso como já é, né? Isso aí Um beijo pra vocês e até mais Tchau, tchau Tchau